Música 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 Vai no rosto dele, bota a costela no chão que o gato com peso, ó. Vai pedular, ó. Vai pedular com o gancho verde, ó. Isso. Vai desfazer na pele, ó. Vai desfazer na pele, ó. Acho que pode... Não bota o meu menino do meu lado só. Ele vai pedular. Vai pedular, ó. Isso. Vai desfazer na pele, ó. Não bota pro meu lado, não! Vida de se fazer essa lavoura! Os prontos vem pro chão! Boa, mulher! Bora, cara! Bora, cara! Bora, cara! Bora, cara! Solta o pé, cara! Bora, cara! Bora, cara! Bora! Bora, cara! Bora, cara! Aí, tá na tua! Boa! Distribui o peso, lá! Isso! Distribui o peso! Distribui o peso na perna dele, lá! Isso é verdade, ó! A gente tá agulhando aí, ó! Cuidado, ó! A gente tá agulhando aí, ó! Cuidado, ó! Vem! 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 Vai levar a produção, ó! Balanço, trabalho! Vai! Cuidado! Cuidado, cuidado! Vai! Boa! Cuidado, boa, mulher! Vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai!